As ondas de vaidade inundaram os vilarejos Minha casa se foi como fome e banquete Então sentei sobre as ruínas E as dores como um ferro, a brasa e a pele Ardeão Como o fogo dos novos tempos Zé Ardeão Como o fogo dos novos tempos Tempo Erregar as ruínas no deserto Erregar as ruínas no chuva de ser Erregar as ruínas no deserto 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 E regar as luzes com chuvas no céu As horas de vaidade mudaram os vilarejos E minha casa se foi como fome e banquete Então sentei sobre as ruínas E as dores como o ferro e a brasa e a pele Arteam como fogo nos novos tempos Mas se você é o que? Esse eu fico Uma face sua e eu tinha De sorte e união Treinar por meio do sol O que farias? Como se batifaria ou viveria o Espírito Santo? Como se batifaria ou viveria o Espírito Santo? Aos jornais Eu deixo meu sangue como um capital E as famílias um punhal Um sinal Um sinal Aos jornais Eu deixo meu sangue como um capital E as famílias um punhal A fonte eu deixo um sinal E regar as luzes com chuvas no céu E regar as luzes com chuvas no céu Como que estava aqui? Sim, parece Achei Nossa como estou acajada Até parece que você é a última a chegar Pois a mãe do Carmo ainda não passou Se aquete Tá mãe, vai, seu rindo Onde diabo essa menina encontrou tanta energia? Não para nunca Deixa ela Ela tá procurando o caminho dela No fim de ano ela vai fazer o vestibular Em breve teremos nossa filha na universidade Formada e das melhores Nossa marida vai ser a melhor das professoras Como de que era essa, seus filhos do cabelo Eu sou a rádio que era eu fazendo a verdade Somente a verdade Quero que você me diga o nome de vinte meninas Abrindo os olhos dos inocentes É ter o dedo nas feridas Do servo dessa cidade Marinete, Josinete, Berende Senhora... Vai logo ao inferno, Dominguinhos Catata do inferno, não para nunca Minha senhora é o de ano 4 Mesmo você ali Fosse sólido Comendo Dinharia Para essa pureza de pessoa Filha de Dona Evacuada Que seu genérico Prece todas proteção ao céu Não merece você, minha princesa Você é um gênio, Dominguinhos Obrigada A rádio que eu quero é, irmão Alguma desgraça que está perto de acontecer Vem com o inferno, Dina Procurso Dina Milha Valde Vem com o inferno Vem com o inferno Divina Comendo Minha senhora Florianópolis Cumprimento Estamos no inferno Não podemos Pern número Ó Valde Capron Passar Pront Bom dia, professora Maria! Bom dia, não estão todos? Voltaram José Antônio, Pedro Antônio Carlos e José Trindade. Novamente, vamos fazer bem de carro? Vamos! Bom dia! Bom dia! É, por que as meninas estão sempre chegando atrasadas? O quarto dia de aula, depois o excesso, e o quarto atraso deles. E sempre os meses. Este é o quarto ano do meu menino e ninguém reclamou ainda, só a senhora. Não entenda, Dona Carlota. Não entenda, Dona Carlota. Vou levar o que perto. Não entendo. E a gente não tem o que fazer, não é? Não estou dizendo isso, Dona Maria. Mas cada meia hora de aula perdida, pode significar a pena de uma condição melhor na vida para o seu filho. Marlina! Marlina, deixa o papapé para contar para ele. Não, o menino estava na roça. O peço voltou na cabeça dele de um negócio de lugar. O menino estava na roça. Você não pode negar o conhecimento ao seu filho. Isso é verdade, mas também na presidação do desespero, não é, Marieta? Não conhecendo assim, faz o que eu ia ensinar o filho de vocês. Ah, o que eu acho que ela está na minha morte dele. Mas tudo vai dar cedo. Chegar no horário vai também uma forma de disciplina. O jeitinho mais metido, eu vi o que eu ia ensinar que é o meu filho. O Renato parece que você estava com raiva, está no pé, né? Atena! Desde que as aulas iniciaram, Há uma certa satisfação de algumas mães. Elas se queixam da sua rigorosidade com os alunos e com as atividades. Chegou um ponto que me preocupou. Você sabe que o povo daqui coloca os filhos na escola, na sua maioria, para receber benefícios do governo. Eu sei de sua vontade de consertar as coisas, mas vá com calma. Professora Creuza, eu não acredito no que eu estou ouvindo. Eu pensei que a senhora me apoiaria. Trazendo destino, não sei se vem do Norte a filha Carolina. Desse casamento, ou do Sul ganhar Maria. Não sei se vem de tarde, no apagar da noite, ou não acertei do time. Camila, maluca, você é por aqui? Eu nasci aqui, você está esquecida? Desde que você passou no vestibular, nunca mais nos vi. Está tudo bem? Você está gostando de cursar direito? Não. Eu queria mesmo na jornalismo. Mas a pessoa vai quer. A professora Marieta Gonçalves Cardoso, doutora em Educação Infantil pela Universidade de Oxford, acaba de ser agraciada em Londres com a medalha de mérito educacional. Ela dedicou este prêmio ao município de Canaã, no sertão da Bahia. International TV, um live. Gostou? Você não mudou nada. Continua muito criativa e sonhadora. E você vai embora quando? Eu não queria ir, mas eu tenho que fazer um curso superior. Mas aí eu volto. Você, essa manha de penar em Canaã, isso aqui não melhora não, minha amiga. É disto para pior. Ai, Camila, já falamos tanto sobre isso. Você sabe o que eu penso. Mas aí está de pé. Se quiser, tem um caminho na República. Só eu e meu irmão moramos lá. Ele veio. Veio e continua apaixonado por você. Mas você não gosta do seu Guilherme Marieta. Ele gosta tanto de você. Já disse, eu não vejo como namorada. Eu tenho como irmã. Além do mais, não consegue ver o rabo de saia. Mas é tudo passageiro. Ele gosta de ver tudo de você. Além disso, eu não quero pensar em nada disso agora. Eu quero estudar. Eu já fiquei com ele uma vez. Já dei minha contribuição lá também. Você é fantástica. Ai, amiga, que saudade. Nossa, é o Guilherme. Atravessei os céus dos desertos e mares. Levando comigo o retrato desbotado de Marieta. Oh, céus, quando chego que vejo. Um coração esquecido, empregado, correído pela ação inexorável do tempo. Oh, parei ele. Mate, me acediu, meu amor. O mate, me di uma vez. Bela interpretação. Seu futuro não é só nós venhamos. Você é um excelente ator. Se eu fosse um ator, já teria conquistado você para sempre. Contente com isso, meu rapaz. Como você está? Estou esperando sua decisão. Pergunte a Camila. Minha vida sem você é um inferno. Agora, então, no recesso é um verdadeiro inferno. Dorme pela madrugada e almoça quando acorda. Quanto sacrifício. Também quando começar as aulas. Mas tem as colegas, as nossas professoras. É diversão garantida. O bota se esqueceu da vizinha para entre dois. Que vive mandando pedidinho para ele. Mais um coração abandonado. Oh, Maria. A mulher de minha vida não me quer. Você me quer? Falando sério. Vem ocupar o espaço vazio do meu coração. Venha. Já falamos sobre isso. Além do mais, você está ainda no meio do curso. Sem falar no mania de não poder ver o rabo de saia. Parece um galinho. Galinha não. Um pavão. Marieta, minha filha, não te conto. O que foi, mãe? De que esse carro ele fala? Tem um homem aí. É delegado de polícia. Quer falar com seu pai. Como? Com meu pai? Delegado, essa é minha filha, Marieta. O senhor pode falar tudo o que quiser. Eu sinto. Mas a notificação tem que ser entregue a ele. Posso aguardá-lo aqui? Bom, se vocês me permitirem. Claro que você está contado. Obrigado. O senhor não vai ver o carro vazio? Sim. O senhor está sendo intimado a esclarecer alguns problemas sérios. Veja, o seu nome e o número do seu CPF aparecem em transações de notas fiscais frias. E licitações feitas pela Prefeitura Municipal de Canaã. Não estou entendendo, doutor. Várias empresas suas fizeram transações com a Prefeitura nos últimos seis anos. Os cálculos chegam a mais de cinco milhões. Minha nossa. Como é que você vai pagar tudo isso, Gerésio? Calma. A gente sabe que vocês não fizeram isso. A justiça não é tão cega assim. Claro que usaram o número do seu CPF para abrir firmas falsas. O senhor nunca assinou nada? Disso? Não. Eu só estudei até o primário. A coisa que assinei foi os papéis do partido. Já que faço parte do partido do prefeito. Ou, quando fiz algum trabalho da Prefeitura, assinamos os recibos de pagamento. Sua assinatura foi falsificada. Bom, seu depoimento será amanhã, às duas da tarde, em Ribeira do Pombal. Lá, conte sua história. Se o senhor não comparecer ou contar a versão do prefeito, ele escapa. Qual a versão dele? Que o seu pai é um rico empresário e que tudo foi feito legalmente. Mas tudo não passa de denúncias vazias da oposição. As obras que ele diz ter construído, nós ainda não encontramos. A praça principal da cidade foi reformada cinco vezes pela empresa dele. Nossa, mas a praça está do mesmo jeito desde a inauguração. Bom, tenho que ir. Tenha coragem, seu genésio. Dependemos do senhor para desmascarar essa quadrilha. Até outra oportunidade e muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado, senhor. Só faltava essa. Curubu de baixo e a gol de cima. Eu não sei onde isso vai dar. O prefeito está mostrando sua cara. Vou mostrar a minha também. Ele vai ver. Vai ver sim. Cuidado, minha filha. O coronel Santana não costuma levar desafio para casa. É porque ele mora numa cidade onde todos dizem amém. Vai para onde, filho? Vou matar o leão. Vai para onde, filho? Vai para onde, filho? Vai para onde, filho?